De 28,92 para 32,53... Infelizmente. Por quê? Porque nós estamos sendo governados por grupos que têm interesses completamente antinacionais. Por grupos que pensam e querem o contrário do que a gente está colocando aqui. Nós estamos sendo governados por bandidos. É esse o problema de hoje. Sim, tem as estatais. Mas qual é o seu ponto? Se foi uma observação, se foi uma objeção, a gente tem as estatais, sim. E as estatais são empresas de direito privado. Apesar de elas terem o governo federal como principal controlador, como acionista principal, ou, em alguns casos, acionista único, como os Correios ou a Caixa Econômica. Mas elas são empresas de direito privado. Ou seja, elas são empresas que atuam no mercado. Então, elas podem lucrar como outras empresas. Elas não dependem do Tesouro. É diferente de uma universidade. É diferente de uma autarquia que é diretamente vinculada ao Tesouro da União. Uma empresa estatal, não. Empresa estatal tem autonomia orçamentária e fiscal. Atua como qualquer outra empresa. No Brasil, o colonial explodiu revolta por causa do quinto. Hoje, quase 34%. O quinto era para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra. Por isso que a revolta da Inconfidência Mineira foi uma revolta nacionalista. Por isso que a Inconfidência Mineira é um símbolo do nacionalismo. Tiradentes foi um nacionalista. Porque Tiradentes queria que as riquezas do solo brasileiro ficassem dentro do Brasil para serem industrializadas dentro do Brasil. Isso era programa dos Inconfidentes. Tiradentes defendia isso. Tiradentes foi um grande brasileiro, grande patriota, grande nacionalista e que só veio a ter o devido reconhecimento na era Vargas. Foi Getúlio Vargas que transformou Tiradentes em herói nacional. Antes de Getúlio Vargas, ninguém falava em Tiradentes. Os positivistas falavam, mas não era uma visão oficial do Brasil. Tiradentes só passa a ser valorizado como herói nacional, como ícone nacionalista com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um profundo admirador de Tiradentes e colocou em prática o ideário nacionalista de Tiradentes. Tiradentes não era um liberal. Porque tem liberal que reivindica o Tiradentes, porque ele é contra o imposto, ele achava que imposto é roubo. Mas o Tiradentes era contra o imposto colonial, era contra o imposto que sangrava o Brasil para financiar a Inglaterra. O Tiradentes queria um Brasil para os brasileiros. Demelo, o seu imposto nunca vai ser revertido para esses projetos, porque esses projetos vão ser financiados com gasto público, com criação de dinheiro. Não precisa do imposto. O imposto não financia nada. E nem pode financiar nada. Não tem como imposto financiar qualquer coisa, porque o imposto é destruição de dinheiro. Tudo isso aí vai ser com gasto público. Mas eu também quero tudo isso. Eu estou contigo. Eu quero todos esses projetos. Eu quero linha de metrô, eu quero projetos de Singapura, viaduto, avenida, eu quero tudo isso. Mas tudo isso não vai vir pelo imposto, vai vir pelo gasto público, pelo investimento público. É preciso que o Estado invista, é preciso que o Estado crie dinheiro para aplicar nessas atividades. Viva Vargas completamente. Os institutos de aposentadoria e pensão, caso o IAPI era dos industriais, mas tinha o IAPTEC, que o IAPB tinha vários IAP, assim, são uma baita justiça social. Os empregados e os empregadores, o governo contribuiu em igual proporção para não apenas dar uma segurança econômica, uma garantia de bem-estar social de longo prazo aos trabalhadores e aos seus dependentes, como também construir imóveis, construir utilidades públicas, cooperativas para esses trabalhadores. Que história bacana do Lucas Espíndola. Minha família trabalhou na indústria em São Paulo e foi beneficiada pelos IAPIs de Vargas. Foi o único imóvel que já tiver. Mas os IAPI foram um instrumento de ascensão social para os trabalhadores brasileiros. E os IAPI contribuíram muito mais para a justiça social no Brasil do que qualquer imposto que já foi criado. Até porque os IAPI não eram sustentados com imposto. Os IAPI eram sustentados com as contribuições dos empregados, empregadoras e do governo. formavam uma caixa de solidariedade social, valorizando o trabalho, dando ao trabalhador dignidade. O Estado brasileiro só passa a olhar para o povo, só passa a olhar para o trabalho a partir de Vargas. E os IAPI são uma institucionalização dessa preocupação social da era Vargas. Leonardo Florentino, lembrando, enquanto a live rola aqui no Brasil Independente, Bernard Epp, secretário do Ministério da Fazenda, está convencendo o povo de que a reforma tributária vai fazer o país crescer 10%. Bem, o nome do canal é Brasil Independente. O Bernard Epp trabalha para um Brasil dependente, para um Brasil colonizado, para um Brasil subjugado. É essa a diferença. É essa a diferença de princípios que condiciona todas as diferentes visões que nós temos. Não existe possibilidade de conciliação de princípios entre nós, do Brasil Independente, e o Bernard Epp. Porque tudo que o Bernard Epp não quer é um Brasil independente. aí ele vai nesses meios aí porque é a turma dele, é a laia dele. Felizmente, não é a nossa. Então, sobre essa questão de justiça social, o imposto é uma forma superficial de criar a justiça social, porque ele só ataca as consequências. Mas, para haver uma justiça social efetiva, um estado de bem-estar social efetivo, é preciso modificar a estrutura. E a legislação trabalhista é muito mais eficiente para isso do que o imposto. seja ele progressivo ou o que for. Então, isso quer dizer que o imposto não serve para nada? Também não é bem assim. Porque a realidade é complexa, a realidade é cheia de nuances, e a nossa análise não pode ser simplista. Nós não podemos ter uma análise baseada em abstrações, em generalidades, em ideias tão amplas que acabam perdendo o foco. Quando o Ancap diz que o imposto é roubo, ele é categórico e incondicional. Então, todo imposto é roubo? Não é bem assim. Mas, para a gente entender onde o imposto pode se aplicar, a gente tem que entender qual a função do imposto. E a gente já entendeu aqui qual é. O imposto serve para destruir dinheiro e serve para desincentivar determinadas atividades. É para punir determinadas atividades. O imposto de renda pune o trabalho. No caso de atividades indesejadas, por exemplo, especulação financeira. Por que não proibir logo a especulação financeira? Se ela é uma atividade indesejada, o imposto é uma forma muito fraca de combater. Você tributar uma atividade que você não quer para punir é como você dizer assim para o bandido. Olha só, você pode assaltar, mas só até oito horas da noite. Enfim, é ridículo. É uma coisa, inclusive, anti-operacional. Uma coisa que é feita para não funcionar. Então, por exemplo, se um governo quer desincentivar a especulação financeira, ele pode tributar os ganhos sobre dividendos, pode tributar proibitivamente, pode. Mas seria muito mais interessante, por exemplo, impedir que a especulação financeira aconteça. Criar, por exemplo, um sistema bancário, um sistema de crédito que impeça a especulação de acontecer. Por exemplo, a lei anti-usura do Getúlio Vargas foi muito mais eficiente para combater a especulação do que o imposto sobre dividendos. Em vez de a gente falar de imposto sobre dividendos, por que a gente não fala de uma nova lei da usura? A lei da usura é essa que, inclusive, era defendida pelo Adam Smith, também para evitar a especulação. Porque o Adam Smith queria uma economia baseada em fatores reais, baseada no trabalho e não baseada em especulação. O Adam Smith condenava fortemente a especulação financeira. Então, aí que... Essa pergunta que é a pergunta-chave. O imposto seria necessário onde, então? Apenas para empresas gringas? Vamos lá. Então, a gente já tem em mente qual é a função e a natureza do imposto. Vou repetir aqui para isso ficar bem claro. Imposto destrói dinheiro. Imposto pune atividades, desestimula atividade. Tenhamos isso em mente. Então, onde que o imposto pode ser necessário? O imposto pode ser necessário, por exemplo, para desestimular a importação de produtos que nós já fabricamos. Então, por exemplo, o imposto protecionista para estimular a indústria nacional é perfeitamente justificado. Perfeitamente justificado. Inclusive, porque se for tributado o dólar, o governo federal ainda ganha em dólar. Ainda arrecada em dólar. É uma moeda que ele não produz. É um dinheiro que ele não produz. Então, isso... Então, isso ainda contribuiria para fortalecer as nossas reservas de dólar. Por isso que seria importante o monopólio estatal do comércio exterior. No Brasil, nós nunca tivemos um monopólio do comércio exterior, propriamente dito, mas nós já tivemos instituições estatais que controlavam o comércio exterior, que chegaram a controlar metade do comércio exterior. Por exemplo, com a Cassex, que foi criada pelo Vargas, com a COBEC, que foi criada pelo Médici, com a Interbras, que foi criada pelo Geisel. Essas três instituições, juntas, chegaram a controlar cerca de 50% do comércio exterior brasileiro. Então, isso era fundamental para que a tributação se revertesse e o comércio exterior se convertesse em dólares para o Estado, em dólares para o Brasil. Dólares para o Brasil ganhar a sua reserva monetária. para o Brasil compor as suas reservas em dólar e garantir a sua soberania financeira, a sua estabilidade financeira. Então, o imposto protecionista é perfeitamente justificado. Mata dois coelhos com uma caja dada só. Estimula a indústria nacional, gerando emprego aqui dentro, e ainda compõe as reservas em dólar do país. Ah, mas vai deixar o meu Playstation mais caro. Aí vai um encape e diz assim, foda-se. Aí tem que ter um sentido patriótico. O seu direito de comprar um Playstation não pode impedir o direito do Brasil de desenvolver uma indústria de games, de jogos, para gerar empregos e melhorar a vida de outras pessoas, inclusive a sua própria. Então, sim, o imposto sobre importação, principalmente sobre produtos que nós já fabricamos aqui, é um tributo que a sociedade deve para ter maiores níveis de emprego, maior renda e maior bem-estar aqui dentro. Então, essa é uma aplicação perfeitamente legítima do imposto. Não adianta um capo dizer que o imposto é roubo. Não, aí não é roubo. Aí é uma estratégia de Estado, é um instrumento de Estado para desenvolver o país, para melhorar as condições de todo mundo. Onde mais que o imposto pode ser aplicado? Por exemplo, para controlar o ritmo e o fluxo de desenvolvimento. Então, por exemplo, se um setor, por exemplo, está crescendo muito, digamos assim, o setor automobilístico esteja crescendo mais do que a capacidade das siderúrgicas de produzirem aço para a fabricação dos automóveis. então seria correto o governo criar um imposto sobre a indústria automobilística para frear a produtividade dessa indústria e dar tempo de expandir a indústria siderúrgica. E quando a indústria siderúrgica nacional já estivesse com capacidade de suprir essa demanda de aço das montadoras, aí o governo tiraria esse imposto para as montadoras poderem comprar das siderúrgicas brasileiras. Então o imposto acabaria servindo como um sistema de válvulas para o governo regular o ritmo de desenvolvimento e garantir um desenvolvimento equilibrado. Porque o desenvolvimento tem que ser equilibrado entre os diferentes setores porque a economia é interdependente. E cabe ao planejamento nacional estabelecer o padrão dessa interdependência. O imposto é um instrumento para regular esse processo. Não é para gerar justiça social, diminuir desigualdade, nada é para financiar a política social, nada é para garantir que a demanda de um setor esteja de acordo com a oferta de outros. E assim garantiu um desenvolvimento equilibrado e impedir especulações, impedir surtos especulativos, impedir desperdício de recursos, racionalizar o processo, racionalizar o processo econômico. o imposto pode ser importante também por causa da renda do país, a riqueza do país, considerando um processo de desenvolvimento, digamos que a riqueza do país cresça, o poder de compra da população cresça mais do que a capacidade de produção nacional naquele momento. Isso vai gerar uma inflação, isso vai gerar um gargalo, porque a demanda vai estar maior que a oferta. Nesse caso, se justificaria um imposto sobre o consumo para diminuir o poder de compra e dar tempo de aumentar a oferta, de criar as infraestruturas, de criar as indústrias, as produções para aumentar essa oferta, para equilibrar o processo de desenvolvimento. Então, o imposto tem uma finalidade pragmática, o imposto é um instrumento de regulação do governo sobre a economia, mas ele tem que ter em vista um projeto nacional, ele tem que ter em vista uma ambição de desenvolvimento, de melhorar, de estruturar, de construir o país, que é tudo que não tem hoje, é tudo que não está sendo discutido pelo Bernal Ép, é tudo que não está sendo discutido pelo Haddad, é tudo que não está sendo discutido pelo Paulo Guedes, porque eles querem manter o Brasil atrasado e o imposto hoje no Brasil serve para perpetuar o subdesenvolvimento nacional, para perpetuar a subjugação da nação aos centros capitalistas transnacionais. E não se enganem, o Brasil realmente tem uma carga tributária elevadíssima. Vamos ver aqui um comparativo internacional para termos uma ideia. tem esse mapa aqui que é bastante elucidativo. Vocês vejam que o Brasil está aqui com a mesma cor de vários países da Europa. quanto mais forte o azul, maior o peso da carga tributária em relação ao PIB. Então, o Brasil está na faixa entre 30% e 35%. Junto com Espanha, junto com Portugal, junto com Reino Unido, o Brasil junto com Canadá, e mais forte que a China, mais forte que a Índia, mais forte que a África do Sul. Ou seja, dos países BRICS, que são os países com quem nós temos maiores semelhanças econômicas, demográficas, territoriais, o Brasil é o país que mais cobra imposto entre todos os BRICS. o Brasil tem uma carga tributária de primeiro mundo com uma estrutura econômica de terceiro mundo. Aqui, se a gente pegar aqui o ranking de países pelo peso do imposto sobre a tributação, a França com 46,2%, em seguida vem a Dinamarca com 46%, em terceiro a Bélgica com 44,6%, em quarto a Suécia com 44%, a Suécia que tributa fortemente o consumo, mas não o lucro, porque o lucro é importante para ter o reinvestimento. A Suécia está certa para a realidade dela, claro. depois vem a Finlândia. Aqui, o Brasil tem uma carga tributária maior que o Canadá e a Nova Zelândia, maior que o Japão, maior que a Austrália e ligeiramente menor que Israel, que o Reino Unido, que a Espanha. O Brasil está no mesmo nível tributário de Reino Unido, Espanha, Canadá, Nova Zelândia, mas olha o nível de desenvolvimento desses países e olha o nosso. Fora que o imposto no Brasil é fortemente regressivo, ao passo que nesses países é progressivo. Ou seja, essa carga tributária toda aí no Canadá, na Nova Zelândia, é imposto sobre rico. Ao passo que no Brasil é imposto sobre classe média. Principalmente classe média e sobre pobre no que diz respeito ao consumo. Ou seja, a maioria, o Brasil tem uma das maiores tributações do mundo e toda ela cobrada em cima do povo. Aí quando a gente compara aqui com os demais países BRICS, vocês vejam que até chegar ao Brasil no ranking, não tem nenhum país BRICS. Os países BRICS começam a aparecer depois aqui, África do Sul com 28,6%, Estados Unidos com 27,1%, Coreia do Sul com 26,9%, aqui a Bielorrússia que é um país socialista, 25% do PIB que é de carga tributária. E o Lukashenko recentemente fez uma reforma que diminuiu os impostos no país. Ou seja, um país socialista que reduz imposto. E aqui é o liberalismo que aumenta o imposto, assim como no Reino Unido. Aí aqui é a Rússia, aqui o nosso parceiro de BRICS. a Bolívia que é um dos países que mais tem crescido na América do Sul nos últimos anos graças às políticas bem-sucedidas do MAIS, do Movimento ao Socialismo, partido do Evo Morales, do atual presidente Luiz Arce, 23,9%. A Nicarágua do Daniel Ortega cobra muito menos imposto que o Brasil. Aí ficam esses ancaps liberotários, bolsoloides aí, histéricos, sempre que vem a cara do Daniel Ortega, mas o Daniel Ortega cobra muito menos imposto do que o Bolsonaro. O Bolsonaro cobrou muito mais imposto do que o liberal Bolsonaro cobrou muito mais imposto do que o socialista Daniel Ortega. Aqui a Irlanda também, que tem tido um crescimento estupendo nos últimos anos, uma taxa de uma carga tributária bem menor que a do Brasil. que a Venezuela do Maduro, do Chávez, a Venezuela bolivariana, socialista, comunista do Foro de São Paulo cobra muito menos imposto que o Brasil do Bolsonaro. O Maduro cobra muito menos imposto que o Bolsonaro. Vietnã, que é um país socialista, 18,6%. Ou seja, a carga tributária do Brasil é o dobro do Vietnã, que é um país socialista que está se desenvolvendo bastante. Índia, que é nosso parceiro de BRICS, 18%. China, não preciso nem falar da China, 17,5%. Vocês vejam que dos países BRICS, o Brasil é o que mais cobra imposto. e é o que menos cresce também, e é o que menos tem estrutura desenvolvimentista. Dos países BRICS, o Brasil é o que cobra mais imposto e é o que tem menos Estado a serviço de desenvolvimento. Então, quando a esquerda justifica o imposto no Brasil comparando com os países mais ricos, essa comparação é completamente estapafúrdia. porque esses países têm uma estrutura econômica muito mais sofisticada que a do Brasil. E os países que mais se assemelham a nós cobram muito menos imposto que a gente. Aí fica a esquerda com esse papo furado, a direita com o negócio que tem que reduzir imposto, e aí demonizam o Chávez, demonizam o Maduro, demonizam o Ortega, demonizam a China, demonizam o Vietnã, mas todos esses países cobram muito menos imposto que o Brasil do Bolsonaro. Sim, exatamente, o PIB industrial do Vietnã já ultrapassou o do Brasil. E o Vietnã é quase metade do imposto do Brasil. O Vietnã tem muito mais empresas estatais, o Vietnã tem muito mais Estado desenvolvimentista, tem muito mais Estado atuando pelo desenvolvimento e tem muito menos imposto. Por quê? Porque o governo do Vietnã sabe que imposto não financia nada e o imposto é um mero regulador de setores. Então, o governo do Vietnã não cria uma carga tributária para desestimular o crescimento, como é o caso aqui no Brasil. A carga tributária no Brasil está desenhada para impedir o desenvolvimento, para atrapalhar o desenvolvimento. Inclusive, porque dos setores produtivos, quem mais paga imposto aqui é a indústria. É toda uma estrutura tributária desenhada para atrasar o Brasil. Muito obrigado, Barba Negra. Estamos aqui para falar a verdade que a gente não vai ver no Jornal Nacional, que a gente não vai ver no Jornal da Band, que a gente não vai ver no Brasil 247, que a gente não vai ver no Brasil paralelo. Aqui é a verdade brasileira, aqui é nacionalismo. É esse o nosso viés. E como o Brasil é uma nação, então o nacionalismo tem mais condições de enxergar a verdade do que está acontecendo. A palavra é essa, Maria Alice, é revoltante. Não tem como saber dessas coisas e não se sentir revoltado. Mas aí o pessoal da MMT também, aí os esquerdinhos, eles gostam muito de defender o imposto, porque dizem que o imposto garante o curso da moeda, que é o imposto que vai garantir que as pessoas usem a moeda do Estado e não outra moeda. o que é uma coisa estapafúrdia, porque o que garante o curso da moeda é o monopólio estatal. Se está surgindo moedas paralelas, tem que ser coibido, tem que ser reprimido. E outra coisa, as pessoas não usam a moeda do Estado porque tem que pagar imposto naquela moeda. As pessoas usam a moeda do Estado porque é a que tem disponível, porque é a que foi criada pelo Estado e é a que a estrutura institucional permite que seja utilizada. E aí o imposto é indiferente em relação a isso. Obrigado, Godzilla. Se o Godzilla baby, o Barba Negra, a Maria Alice, o Janilson gostaram, é porque está bom mesmo. esse é o meu critério de qualidade, vocês gostarem. Olha, eu precisaria ver essa entrevista do André Roncagli e analisar o argumento dele. Só por isso que você falou, não consigo elaborar uma avaliação. mas sobre o plano real em geral, independentemente do que o André Roncagli disse, o plano real foi o seguinte, o plano real foi um acordo das oligarquias brasileiras junto com o sistema financeiro transnacional para acabar com a inflação no Brasil. Papo reto, vamos falar a verdade aqui. Por que o Brasil tinha aquela mega inflação? porque os especuladores especularam contra a moeda brasileira, especularam contra a economia brasileira para desorganizar e desmantelar a estrutura nacional desenvolvimentista que havia sido construída de Getúlio Vargas até Ernesto Gás. A hiperinflação começa ali com o Figueiredo. O Figueiredo começa a abrir as pernas para a esculhambação dos inimigos do país. A hiperinflação começa ali para destruir aquela estrutura nacional desenvolvimentista. então, aquela inflação não era de demanda, não era de demanda porque o povo brasileiro não consumia tanto assim e o Brasil estava ainda em pleno crescimento. não era uma inflação de custos porque todos os preços eram represados e tabelados. Preço de energia era tabelado, preço de combustível era tabelado, era o Conselho Interministerial de Preços, o CIP, que definia os preços e definia por baixo justamente para conter a inflação. Então, não era inflação de demanda, não era inflação de custo. Era inflação de que, afinal? era inflação de especulação, era inflação de putaria, era inflação de safadeza, era inflação de maldade, era inflação de roubalheira, era inflação de desvio de recurso para o exterior, era inflação de perdas internacionais que o Brizola muito bem denunciava, que o Enéas muito bem denunciava também. Era inflação disso, era inflação de bandidos conspirando contra o desenvolvimento brasileiro. E aí, quando eles ganharam tudo o que eles queriam ganhar, aí eles falaram assim, bem, está na hora da gente partir para outro patamar de acumulação, vamos especular com os juros da dívida pública. Aí teve o Plano Real, o Plano Real não teve nada de mais. quando a gente olha a tecnicalidade do Plano Real, aquilo ali foram coisas que já tinham sido tentadas. Toda troca de moeda tentava algo do tipo. Ah, ela cria uma nova moeda, faz uma, é, cria uma nova moeda, faz um ajuste fiscal, é, valoriza o câmbio, essas miudezas, assim, essas, esses salamaleques todos ali, aí fez esse salamaleque, aí acabou com a inflação, acabou com a inflação, por quê? Porque houve um acordo de poder para acabar com a inflação, para acabar com a inflação e os bandidos passarem a, a, a usurpar o país através da especulação dos juros da dívida pública. Por isso que nessa época a taxa selic foi para as alturas. foi por conta disso. É essa a verdade sobre o plano real. O plano real não foi nenhuma genialidade, o plano real foi um acordão. Porque a inflação que tinha no Brasil era uma inflação artificial, era uma inflação induzida para prejudicar o Brasil. Aí vocês, aí vocês vão perguntar assim, tá, mas de onde você está tirando isso? De onde que você tem provas disso? Isso é uma análise que você faz a partir do... Você vê as teorias e você vai aplicando essa não se encaixa e nenhuma se encaixa. E teve uma fala de um economista estrangeiro no Brasil em 1987 que resumiu esse processo. Inclusive, aquele historiador inglês, o Perry Anderson, cita essa frase. Vamos ver se eu acho aqui. esse livro aqui da época que a esquerda, um livro de esquerda da época que a esquerda ainda era contra o neoliberalismo. Um livro bem da esquerda dos anos 90. O Atílio Boron, marxista argentino, organizado pelo Emir Sader, Francisco de Oliveira, o Jérion Terbole, marxista sueco, José Paulo Neto, Luiz Fernandes, Perry Anderson, Pierre Salama. Livro bem... Um livro de 1996. Uma coletânea de artigos sobre o neoliberalismo. Muito bom. Recomendo a todos para quem quiser saber o que é o neoliberalismo. Muito bom esse livro mesmo. Na época que a esquerda ainda era contra o neoliberalismo, contra as finanças transnacionais, contra o imperialismo. Daqueles tempos jurássicos. E tem o primeiro capítulo do Perry Anderson, chamado Balanço do Neoliberalismo, que ele comenta que num determinado trecho aqui. Página 21. O Perry Anderson falando. Recordo-me de uma conversa que tive no Rio de Janeiro em 1987, quando era consultor de uma equipe do Banco Mundial e fazia uma análise comparativa de cerca de 24 países do Sul no que tocava políticas econômicas. Um amigo neoliberal da equipe, sumamente inteligente, economista destacado, grande admirador da experiência chilena sob o regime de Pinochet, se bobear até o Paulo Guedes, confiou-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney não era uma taxa de inflação demasiado alta, como a maioria dos funcionários do Banco Mundial tolamente acreditava, mas uma taxa de inflação demasiado baixa. Esperemos que os diques se rompam, ele disse. Precisamos de uma hiperinflação aqui para condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que falta neste país. Aí o P.R. Anderson continua. Depois, como sabemos, a hiperinflação chegou ao Brasil e as consequências prometem ameaça como se queira confirmar a sagacidade deste neoliberal indiano. Ah, era indiano. Então, vocês vejam aqui que existe um depoimento de um intelectual sério, de um pesquisador muito sério, de um economista neoliberal que dizia que o Brasil, naquele momento, o governo Sarney tinha que ter uma inflação alta para poder desestruturar aquele mecanismo de desenvolvimento, ou seja, para condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que falta neste país, ou seja, para aceitar a privatização, o desmantelamento de serviços públicos, desnacionalização, decrescimento, ou seja, para destruir tudo aquilo que Vargas havia começado a construir. Então, o Pierre Anderson deixa bem claro como a hiperinflação no Brasil foi um projeto e quando ela acaba com o Plano Real não foi porque o Fernando Henrique, o André Lara Rezende, o Pércio Arida eram um gênero, foi porque eles acertaram um novo modo de espoliação no Brasil, que não seria mais pela inflação, mas pelos juros da dívida. Isso mesmo, João Pedro, é asqueroso, é asqueroso, mas a estrutura de poder que governa o Brasil pensa exatamente assim. É assim que o... Não vou nem falar aqui de Bolsonaro e Lula porque eles são os fantósticos. Eu vou falar dos operadores verdadeiros. Paulo Guedes, Henrique Meirelles, Fernando Haddad, Bernard Epp, todos eles pensam dessa forma que foi descrita aqui. é a teoria da doutrina do choque. Exatamente isso, a doutrina do choque, aquele excelente livro que depois virou documentário da Naomi Klein. Então, a hiperinflação no Brasil não teve motivos econômicos, teve motivos políticos, teve motivos de poder para destruir o Brasil que deu certo. Então, eu não venho aqui me falar de Plano Real, de André Lara Rezende. Esses caras aí me dão até embrulho no estômago só de ouvir falar deles. porque eles são criminosos. O que eles fizeram e fazem contra o Brasil é criminoso. Então, eu não posso avaliar o que o André Roncagler disse especificamente, eu precisaria ver. Mas, se vocês querem saber alguma coisa sobre o Plano Real, alguma coisa realmente importante, é isso que eu falei para vocês. e não à toa, foi justamente a partir desse período do Plano Real, como a gente viu, que a carga tributária no Brasil disparou ao mesmo tempo que as nossas empresas, os nossos recursos estavam sendo vendidos, desnacionalizados, entregues, destruídos também. E um filme vergonhoso, por sinal. Um filme asqueroso. Asqueroso. Eu vi o trailer do filme, tive vontade de vomitar. Aquilo ali é uma exaltação personalista do Gustavo Franco. que o Gustavo Franco é um bandido, um marginal, um marginal econômico, um arauto da economia bandida, isso aí é muito claro. Isso aí, quem viu o trabalho dele à frente do Banco Central, quem viu a trajetória gerencial dele, político-gerencial dele, vê isso muito claramente até hoje. Ele ali, como consultor econômico do governo Zema, é exatamente isso aí, é um bandido econômico. Ele só fala privatizar, 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 entregar, 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 não fala em construir, não fala em melhorar, não fala em fazer nada de útil, é só vender, 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 entregar, 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 como se o Brasil não devesse existir, como se o Brasil fosse uma queima de estoque. Essa turma é de Gustavo Franco, André Lara Rezende, Paulo Guedes, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, eles não veem o Brasil como nação, eles não veem o Brasil como lá, eles veem o Brasil como uma vaca leiteira para eles venderem, ficarem muito ricos e se mandarem daqui. Exatamente isso, Tércia, são alunos da Escola Anticristo de Chicago, a Escola de Chicago é o anticristo mesmo. Toda essa turma aí é de... Toda essa turma aí é agente do anticristo, eles são agentes do demônio mesmo. O que eles defendem é satanismo. Eles são agentes de satã no Brasil. Porque o satanista não é o cara que se veste todo de preto e coloca... Não é o cara que se veste todo de preto e escuta Raul VI. Não é o cara que bota piercing e uma cruz de cabeça para baixo. Não. Esse é um idiota. O cara que tatuou uma cruz de cabeça para baixo é um idiota. Ele não é satanista. Satanista é isso. É Gustavo Franco, Armínio Fraga, Paulo Guedes. Esses sim são satanistas. O que eles defendem é demoníaco. O que eles defendem é coisa do diabo mesmo. concordo com a avaliação do Roncagler. Foi isso mesmo. O plano real fez a indústria cair pela falta de capacidade operacional pelo custo e a falta de auxílio do Estado. É isso mesmo. Foi muito pior que isso. Ainda por cima. Mas está certo. Foi isso que aconteceu. Ele ainda foi ameno. que não foi só falta de capacidade operacional pelo custo e falta de auxílio do Estado. Foi toda uma reestruturação institucional do país para inviabilizar a indústria, para inviabilizar o desenvolvimento. E a redefinição da carga tributária foi para isso mesmo. Até mesmo o imposto de renda progressivo diminui um pouco o problema. Ele não acaba com o problema. porque o problema é ter o imposto de renda. Mas o imposto de renda progressivo diminui o problema. E olha só o que aconteceu com o imposto de renda no Brasil naquela época. Vou compartilhar aqui esses gráficos que são importantes de eles serem mostrados. Aqui. Alíquota efetiva do imposto de renda para indivíduos que recebiam X vezes a renda média de cada ano. Então, a que tem aqui é linha verde quem recebia 0,5 vezes, linha rosa 1, linha azul 3, amarela 5, vermelha 10 e preta 15. aqui é 1925 porque o imposto de renda no Brasil foi criado em 1902. Na República Velha. O imposto de renda é criação da República Velha. Então, vocês vejam que até mais ou menos até mais ou menos aqui o final da Segunda Guerra, as alíquotas eram inexpressivas. O imposto de renda... Ou seja, o Getúlio começou a industrializar o Brasil, a desenvolver o Brasil praticamente sem imposto de renda. Era ridículo. aí começou a subir aqui para quem ganhava 15 vezes a renda média. 15 vezes a renda média é alguém assim, pelo menos, bem abastado. Aí vocês vejam que os aumentos eram bem progressivos. E o período... Em 1985, exatamente em 1985, foi quando a tributação sobre essa faixa mais rica da sociedade chegou ao máximo. Vocês vejam aqui como que no período militar a tributação sobre os mais ricos disparou. E a diferença da tributação dos mais ricos para a classe média era grande. Ou seja, a classe média pagava bem menos imposto que os mais ricos. Aí veio 1985, veio a redemocratização. Aí olha só o que aconteceu. os mais ricos passaram a pagar menos e a classe média começou a pagar mais. Ou seja, então, aqui por volta de 2018, a classe média pagava quase a mesma coisa que o mais rico. vejam só a diferença que tinha em 1985 no final do regime militar e a diferença que tem hoje. A classe média hoje praticamente paga a mesma coisa que o rico. No final do regime militar o rico pagava bem mais. Ou seja, a redemocratização e essa regressividade do imposto de renda coincide com a redemocratização. Ou seja, a redemocratização atendeu aos interesses das oligarquias do Brasil. A classe média se fudeu com a redemocratização, passou a pagar mais imposto que pagava antes e o rico passou a pagar menos. E até mesmo o pobrinho aqui que ganha renda média passou a pagar mais aqui. começando na época do PT ainda por cima. A linha rosa que até então ficava só em raros momentos que subiam um pouco mas por causa de desequilíbrio inflacionário. Aí a partir do PT começa a subir. Ou seja, o PT tributou o pobre e a classe média e desonerou o rico. Esse gráfico aqui é bastante revelador de como a estrutura tributária da era Vargas e do regime militar era muito mais progressiva que a da nova república, que a da democracia, que a da constituição cidadã. gostei dessa, Diego, PT partindo dos tributadores. porque o que o PT sabe é tributar, 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 para empobrecer a sociedade. PT e PSDB é o petucanismo. O petucanismo quer construir uma social democracia empobrecendo a sociedade. A social democracia escandinava teve o mérito de enriquecer a sociedade. Teve o mérito de desenvolver a sociedade. Se hoje ela degenerou em identitarismo, isso aí é um problema do Ocidente como um todo, mas pelo menos no seu grande momento a social democracia na Escandinava construiu países realmente e fizeram isso entre outras coisas porque conheciam profundamente o imposto e souberam utilizar um imposto a serviço do desenvolvimento. Nesses termos aqui que eu estou colocando, mas dentro da realidade deles que era outra. o PT é só isso, é tributação, tributação, o PT e PSDB só sabem tributar, 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 tributar. E o Bolsonaro também, porque como a gente viu o Bolsonaro aumentou a carga tributária do Brasil em relação ao PIB. mas a pessoa tem que ser muito inocente para achar que PT e Bolsonaro são uma oposição estrutural um ao outro. A oposição que eles fazem um ao outro é simplesmente distribuição de cargos, não é em termos de projetos de país, porque o projeto de país é o mesmo, com aromas e sabores diferentes, mas em essência é a mesma coisa. O petucanismo conseguiu fazer o que já era ruim, que é o imposto de renda, algo ainda pior e mais monstruoso, porque pelo menos no regime militar o imposto de renda tinha uma estrutura progressiva. Então, ainda podia ser relevado. Agora, o que a redemocracia a redemocratização, a nova república, o petucanismo transformou o imposto de renda numa verdadeira pilhagem da sociedade. Inclusive, até a redemocratização, até 1985, eu não tenho esse gráfico agora, mas eu mostro em outra live, o número de faixas de alíquotas do imposto de renda era bem maior do que passou a ser desde então. A redemocratização fez despencar o número de faixas de arrecadação. O Brasil tinha praticamente quase 50 faixas de alíquota de imposto de renda, ou seja, era bem delineado, era bem distribuído. Depois, não simplificou de uma forma que serve para tributar a classe média e a classe média baixa, impedir a mobilidade social. A carga tributária no Brasil hoje está desenhada para destruir a sociedade. O povo não sabe disso, muitos intelectuais não sabem disso, mas quem está lá em cima puxando as cordinhas sabe disso. Armino Fraga sabe disso, Paulo Guedes sabe disso, Fernando Haddad sabe disso, Henrique Meirelli sabe disso, Gustavo Franco sabe disso, e todos eles fazem isso de propósito, é um projeto. A tributação no Brasil está desenhada para destruir o país. Então, respondendo a pergunta para que servem os impostos? A gente já viu em teoria para que servem? Como um fator de protecionismo e como um fator de regulação do planejamento econômico. Isso é o que deveria ser. Então, se a gente fizer a pergunta para que o imposto deveria servir? Para isso, para proteger a economia e regular o planejamento. Mas, para que os impostos atualmente servem no Brasil? Para empobrecer o país e para inviabilizar o desenvolvimento nacional? para colocar o país de joelhos e de bruxos também. Para nós sermos subjugados, oprimidos, escravizados pelos comandos capitalistas transnacionais. No Brasil, hoje, é para isso que os impostos estão servindo. O Diego entendeu perfeitamente isso. O Diego entendeu bem a questão. Aliás, como ele entende bem tudo, nunca viu o Diego não entender alguma coisa. Direita e esquerda atuam em pinça para o mesmo fim. Esquerda defende aumento de tributação para empobrecer o povo e direita defende o fim dos serviços sociais e empobrece o povo que paga pelos serviços. Exatamente. A esquerda defende aumento da tributação em nome dos serviços públicos, mas, na verdade, faz empobrecer o povo. E a direita quer o fim dos tributos, diz que quer o fim dos tributos, mas não é para desonerar a sociedade. É para destruir o Estado social, é para destruir o Estado que serve à sociedade. Isso aí é outra bobaia, imposto único. Esse imposto único foi alto para caramba. E aí, vai mudar o quê? E para que eles querem imposto único? O imposto é um instrumento, o instrumento não tem valor em si próprio. O instrumento tem valor pela utilidade dele para atingir algum fim que é definido por outro agente, que é definido pelo agente. O instrumento não é valioso em si próprio, o instrumento é valioso pela eficiência dele. E qual a eficiência de um imposto único? Imposto único para quê? Para que eles querem um imposto único? O que é que eles têm em mente? Esse papo de imposto único é mais uma falsa bala de prata para ganhar voto. É apenas isso. É um dispositivo meramente eleitoreiro. Muito obrigado, Jonas. Que bom que gostou. Fico muito satisfeito. Então, aqui o Márcio também, parabéns, Felipe, suas ideias, seus argumentos são irrefutáveis. Somente quem é desonesto, intelectual, cognitivamente inapto não compreendeu. O famoso burro ou ladrão. Exatamente, tem o burro, muito obrigado, exatamente, tem o burro, tem o ladrão, mas também tem um outro tipo de pessoa, que é uma pessoa bem intencionada, mas que entra em choque quando se depara com uma ideia a qual ela nunca tinha pensado. É como a pessoa que fica muito tempo na escuridão, fica muito tempo presa numa masmorra, aí, quando ela se depara com a luz do sol pela primeira vez, desde aquele tempo que ficou presa, ela tem praticamente uma cegueira. ela fica perplexa, fica catatônica, ela se recusa a acreditar naquilo porque é uma crença de toda uma vida que ela vê que não faz sentido, que não tem lógica. E aí, muita gente fica catatônica, ou então, entra em estado de negação, de fúria, mas, à medida que o tempo passa, a pessoa vai vendo que é aquilo mesmo, à medida que vai serenando e vai refletindo, vai vendo, ela vai repensando, vai reformulando o seu pensamento. Também tem esse tipo de pessoa, eu acredito que muita gente ainda vai passar por isso, mas é bom que isso aconteça, é bom que a verdade venha à tona, e a verdade não é fácil, mas é muito melhor conviver com a verdade do que se encobrir de mentiras, porque quando a gente se encobra de mentiras, a gente se ferra e a gente nem sabe por quê. A verdade nos permite ver com muito mais clareza o que está acontecendo e formular nossos caminhos, nossos projetos para o que realmente importa, para o que realmente vai valer. o ensaio sobre a cegueira do Saramago representa justamente essa cegueira da revelação, a cegueira da verdade. Nunca li o ensaio sobre a cegueira do Saramago, nunca li nada do Saramago, na verdade. não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é temática interessante essa, sem dúvida. Porque Platão já colocava isso também. O mito da caverna também trata disso. Porque a cia sabe o que está na Bíblia, o que Jesus falou, que uma casa dividida não se mantém em pé. Então, para subjugar o Brasil é preciso fraturar o Brasil, é preciso estilhaçar o Brasil, não só politicamente, economicamente, mas também socialmente, culturalmente. Jogar os brasileiros uns contra os outros, fazer os brasileiros se odiarem por causas artificiais que são criadas de fora, pensando justamente em destruir o Brasil e nos escravizar. ficamos por aqui hoje, mais de três horas de live, espero que tenha sido uma boa live, que tenham gostado bastante, que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos. É claro, é um tema inesgotável, nós ainda voltaremos a ele outras vezes, até para discutir outros pontos, falar de outros aspectos. mas, em essência, a questão de imposto no Brasil, a discussão tributária no Brasil tem que passar pelos termos que a gente colocou aqui agora. Qualquer outra coisa é uma farsa, qualquer outra coisa é para destruir o país. Aqui a gente viu para que realmente serve o imposto. o imposto.